Eu quero dizer Saber que hoje é inútil Que me peças perdão Se nada tenho, nada a perdoar Pois ao partir, tu me fizeste um favor Um favor Porque pude conhecerte melhor E saber Que tua alma não aceita o amor Hoje sou feliz Pois nem sequer eu me recordo de ti Não tenhas remorso daquela traição Porque em tudo, tu me fizeste um favor Não tenhas remorso daquela traição Um favor Porque pude conhecerte melhor E saber Que tua alma não aceita o amor Hoje sou feliz Pois nem sequer eu me recordo de ti Não tenhas remorso daquela traição Porque em tudo, tu me fizeste um favor